E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu trato pra vocês mais um episódio da nossa série Breakmas. Mano, nesse vídeo aqui vai ser louco porque promessa é dívida, promessa é cumprida. Sim, hoje nós vamos finalizar a nossa Big Berta Custe o que custar. Eu estava olhando pra ver o que a minha Carrie já tinha pegado e ela pegou praticamente todos os ovos se nós precisava. E só faltou um, que na verdade esse um não tem como, porque ele só aparece lá na Voxer, que é um outro bioma lá muito louco, que nós vai ir pra ele. Nós vai ir pra ele, nós vai ir pra ele, nós vai ir hoje também nele, só que nós vai precisar achar a formiga. Mas, mano, antes de mais nada, já deixa aquele like boladão, não esqueça de clicar na notificação do canal pra você não perder nenhum vídeo meu. E também não deixa de seguir eu nas redes sociais, está tudo na descrição, clicar no botão vermelho pra se inscrever se você é um gol pra arrebentar a boca do balão e é tudo. E, velho, então bora pro vídeo porque é o que interessa e vamos aqui fazer então os bosses. Mano, são bosses pra caramba e, velho, isso é bom, né? Isso é bom. Ó, eu posto o trick dali pra aparecer o Kraken, já vai ser o primeiro boss. Pra aparecer o Kraken, mas... Pera, meu Deus do céu, calma, 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 calma. Calma! Vocês estão muito apressados assim, gente, não é assim que funciona a vida. Aí eu fico nervoso, né? Deixa eu vir fazer aqui um negócio aqui. É aqui, ó. Tem número X. Vou matar aqui. É pra começar a chover e ele vim. Só que ele não quis vim, né? Vou matar mais aqui. Matar mais. Morre, fi. Cadê? Por que não tá vindo? É, antes era assim. Mas, se não me engano, eu tenho o ovo dele aqui. Então não vai ser problema. Eu queria fazer desse jeito, ia ser mais legal. Ah, bugou tudo, sei lá, também. Bom, não tem problema. Vamos fazer aqui, então, o que importa. Que é melhor, né? Então vamos vir aqui e fazer aqui. Pegar já. Fazer todos os ovinhos que nós temos pra fazer. Tem esse aqui, que é o... O Hércules. Né? Já temos um ovinho do Hércules. Tem o Sea Monster. Eu não sei se eu já matei esse aqui. Mas vamos pegar aqui também, né? Porque, enfim. São os ovinhos que nós precisamos. Deixa eu vir aqui e pegar aqui, então. O Seviper. É, Seviper não valeu o nome do Pokémon aqui, mas tudo bem. Obelisk. Esse aqui. É... Deixa eu pegar mais água aqui. Ainda bem que tem isso no Ori Spal, tá ligado? Você não tem que sair procurando. Talvez você sair se procurando ser mais legal, mas... Ia demorar muito. Então, tipo, eu como não tenho paciência... Olha o Kraken aqui. Eu como não tenho paciência pra essas coisas. Eu já vou... Já, né? Fui atrás dos negócios aqui já pra facilitar a nossa vida. E pra ficar tudo mais beleza. Então é assim que fica mais beleza as coisas. A vida fica mais beleza desse jeito. É, Caterkiller. Nenhuma vez quando eu opinei a fecha o Game of the Spal. Nossa, Caterkiller. Deve ser um monstro muito forte. É feio pra caramba, mas tudo bem. E o Nightcore. Eu acho que são esses daqui. Ah, tem o... Não, o Ballet Slick já... Beleza. Eu acho que são todos esses. Não, ainda falta ainda... Eu não sei. Na verdade, a gente vai ter que ir spawnando e matando. Então vamos começar aqui pela Caterkiller. Eu só vou um pouco longe, porque a Caterkiller, ela arrebenta tudo, mano. A Caterkiller, ela deixa a teia pra tudo que é lado. E eu não gosto disso. Então, pera aí. Deixa eu só... Não posso ir no negócio do João aqui, que se não ele vai arrebentar eu. É, só preciso ir pra um outro... Ah, aqui. Esse lugar aqui é mais aberto, mais amplo, mais bonito. Mas beleza. Já tá atitude mesmo. Então vamos invocar... Meu Deus do céu. Já invocamos ela aqui. Nossa, já arrebentei ela. Ah, Fih. Você respeita eu comer isso aqui. Nossa, olha o que ela faz, gente. Só preciso... Ah! Tirar isso aqui. Isso que é o chato dela. Ela é, sei lá, estranhosa. Mas é bem fraca. Tipo, sei lá. Não sei se é por causa da armadura também. Mas é muito de boa. Arrebentar ela. Muito de boa arrebentar ela. Ih, Fih, você me respeita. Meu Deus do céu. Deu um lag aqui, monstro. Deu um lag, monstro. Mas é hoje que a gente vai fazer essa Big Robertona. Não tem como. É Big Robertona. Respeita. Rapaz do céu. Eu acho que vai se tornar o mais forte da série. Pro dia do crime. Quero ver quem vai querer peitar nós com uma Big Bertona. Pera, 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 pera. Lava não, lava não. Ligado. Ah, beleza. Nossa, ela dropa um bloco de diamante. Ah, não. Sai, 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 sai. Deixa eu ver se eu peguei. Peguei. Será o negócio que ela dropa? Ah, será que ela não... Ah, tá aqui. Que susto, mano. Porque eu drop isso aqui até onde eu sei a 100%. Beleza, pegamos um. Agora falta só mais um monte. Tá ligado? Pegamos um e agora falta mais um monte. Ah, esse bicho aqui é o que rouba, não é? Mano, já sei o que eu vou fazer. Spawnei. Filha da mãe. Eu odeio esse bicho por causa disso. Porque ele rouba o trem todo. E eu tô caindo do barco. Mano, esse nosso tá todo bugado, velho. Só não é mais bugado que minha vida. Só não é mais bugado. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu tenho que ir correndo. Ah, velho. Vem que ela pegou minha botinha, esse filho da mãe? Deixa eu pegar outro herói aqui, então. Vou pegar aqui. Vou pegar o Zoom. Porque o Zoom é louco. Cadê a parte do Zoom? Zoom Boots. Zoom Roots. Boots. Peitoral. Vamos chegar lá rapidão. E depois parar o tempo e matar ela. O Zoom é roubado, mano. O Zoom é roubado. Na moral, ele para o tempo, mano. What the fuck? Olha isso aqui. Já tô parando. Ali eu vi como muda o negócio. Beleza. Esse aqui parei. Agora que eu... Como é que eu tô parando? Mas tudo bem. Por que não quer abrir meu inventário? Aí. Agora abriu. Vou puxar isso aqui. Essas coisas que são inúteis. E colocar o meu Zoom aqui boladão. E pegar o outro lá. Beleza. Agora sim. Mano. Isso aqui é muito difícil, velho. É muito chato, mano. Sério. É muito, 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 muito chato isso. Meu pai amado. Meu pai amado. Como é chato isso, velho. Beleza. Agora eu posso voar. E vir aqui onde tá esse filho da mãe. Olha que tem uns baús aqui, mano. Que coisa louca é essa. Que que é isso? Eu, hein. Hã? Eu, hein. Tá bom, né. Vai entender essas coisas. Mas cadê essas minhocas filhas da mãe agora? Preciso deixar essas minhocas filhas da mãe. Cadê essas minhocas filhas da mãe? Ué. Tão ali, ó. Tão ali. Vou ficar atacando aqui. Cadê elas? Ué. Cadê? Ah, tão aqui, ó. Tão aqui. Quero ver como é que eu vou matar essas filhas da mãe. Sem elas pegarem meus itens, tá ligado? Isso aqui vai ser o mais complexo e difícil do mundo. Porque, tipo, não vai, ó, mano. Não mata elas ali. Como é que eu vou fazer, mano? Elas pegam meus itens desse jeito. Tá, eu vou deixar isso aqui pra depois. Eu faço um outro ovo dela e pego depois isso aqui. Eu vou ter que pegar a TNT pra conseguir matar. Porque eu não quero perder meus itens, mano. Se eu for leparto, elas vão roubar os itens, tá ligado? Elas são muito chatas. Bom, vamos continuar aqui. Eu não imaginava que esse era o Kraken, eu juro. Preciso comer isso aqui. E tentar matar esse Kraken, mano. Acho que não é tão difícil matar o Kraken com arco. Não, não é. Beleza. Nossa, mano. Mas larga muito. Meu Deus do céu. Travou. Travou. Se eu conseguir bater nele, acho que eu dou muito mais dano. Não dou. O problema é bater nele. O problema é que ele me segura, mano. Não, Kraken. Não me segura, não. Nossa Senhora. Vem tá lag isso aqui ainda pra ajudar, mano. Nossa, tá louco. Tá louco isso aqui. Isso aqui é batalha. É batalha do Iron Man versus Kraken, mano. O bagulho é louco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Chambra-namaramba. Chambra-namaramba. Ih. Nossa Senhora. Lagou, lagou, lagou. O PC vai explodir. Tá muito calor. Meu Deus. Tô suando de verdade aqui também. Tá calor mesmo. Meu Deus do céu. Como é que eu vou matar esse Kraken nesse lag de 4 FPS? O PC tá fervendo. Já há tanto tempo que eu tô aqui. Meu Deus do céu. Será que é, galera? Vocês acham que eu tô há pouco tempo aqui? Tô uma cota aqui pra pegar todas essas coisas aqui, mano. Você acha que é fácil? Você acha que... Que lag chato, mano. Calma. Deixa esse lag passar. Beleza. É que essas flechas aqui dão muito lag também, mano. Não sei. Quando a cheira pro céu parece que elas dão mais lag. Eu vou ficar na espadinha aqui. Pra ver se eu consigo... Na espadinha. Na espadinha é mais difícil ainda. Porque eu não consigo bater nele. Aí eu não consigo bater nele. Aí eu complico minha vida. Então... Vai morrer pro meu poder. Não tem erro. Não tem erro esse poder. Toma. 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 Não sei por que... Meu Deus do céu. Só mais algumas espadadinhas. Vai, filho da mãe. Nossa, eu tô dentro dele. Não tô... Entendi. Tô sentindo isso aqui mesmo. Nossa, velho. Vem cá, filho da mãe. Vem cá. Vem cá, seu filho da mãe. Vai tomar mais algumas. Ah, eu vou pegar seu dente. Meu Deus do céu. No meu inventário. Será que eu matei dessa vez? Matei, mano. Deixa eu só matar esses bichos aqui. Não escreve. Não escreve. Sei lá o que aconteceu. Preciso só achar o negócio dele aqui. Ah, será que ele também não dropou o bagulho dele? Tá brincadeira com a minha cara, né? Não, não é possível. Sempre dropa. Só preciso procurar melhor. Aqui, sabia? Sempre dropa, mano. Não tem essa de não dropar. Beleza? Tamo conseguindo, galera. Tamo conseguindo. Falta pouco. Falta pouco agora. Mano, a gente vai conseguir finalmente fazer a nossa querida Big Robertona, mano. Big Robertona, mano. Finalmente a nossa Big Robertona, velho. Nossa, aqui tá uma loucura esse meu inventário. Vou inventar aqui já de novo, né? Que pelo amor de Deus. Pelo amor do pai amado. Deixa eu só jogar algumas coisas inúteis aqui. Beleza. Isso aqui também é inútil. Tá. O que tem aqui? Esse aqui. Vamos pôr isso aqui. Que isso aqui é fácil. E vamos arrebentar isso aqui. Ah, esse é monstro aqui, ó. Isão. 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 Ah, só dois toques. Ele já morreu. Beleza. Acho que os mais finos já, já, tipo, já, né? Foi pro... O Hércules já foi. Não, o Hércules não foi ainda. O Hércules não foi. O Hércules não foi. O Hércules vai ir agora. Ah, fi. Nossa senhora. Ah, mas você quer jogar pra cima quem voa. Você é bem esperto mesmo. Bem inteligente mesmo. Bem inteligente, amigo. Ah, meu amigo. Aqui nós voa, bruxão. Nós voa direto pra você. Nós voa direto pra você. Meu Deus, cadê ele? Vai fazer igual o... O crack tive matado duas vezes, né? Porque uma bugou. E essa bugou também. Meu Deus do céu. Bugou tudo aqui. Bugou. Bugou. Meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu. Aí. Hoje tá que tá. Hoje tá que tá. Hoje tá que tá. Tá complicado hoje. Vamos, fi. Vamos, fi. Meu Deus do céu. Matei. Graças. Peguei já o machadão dele. Ah, vai dizer que ele não dropou, mano. Ah, não. Ele tem chance de dropar, velho. Ah, não. Não faz isso comigo. Pelo amor de Deus. Ah, tudo que é mais sagrado. Não faça isso comigo. Diz que é leg. Diz que tá aqui no meu inventário. Mas eu não tô enxergando. Fala assim, não. Esse cara tá aí no seu... Meu Deus do céu. Sai daqui. Que ódio que eu tô, mano. Ah, mano. Não faz isso comigo. Eu não vou ter que fazer um monte de Hércules. Ah, meu parço. Só vamos fazer mais um aqui e tentar a sorte de novo, né? Não. Já, já. Felicidade, né, galera? Felicidade. Deixa eu matar outro aqui. Vou deixar o Hércules para depois. Depois não. Depois dessa. Tô até com medo de matar esse aqui e não vim. Olha, esse aqui é mais chato ainda. Ainda bem que ele vem pra cima bem louco. O problema é quando o bicho se transporta, né? Pra mim. O problema é quando você leva dano, mas você não sabe de onde tá levando dano. Mas você tá levando dano. Não sabe de onde. Vem cá, filho. Você não... Meu Deus do céu. Isso aqui é muito ruim. Dá uma agonia disso aqui, mano. Só mais um pouco de... Ah, matei. Meu Deus do céu. Isso aqui dá uma agonia terrível. Ah, não. Vai dizer que também isso aqui tem chance de dropar. Não. Tudo agora... Ah, não. Tá aqui. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu já tava assim. Não. Beleza. Beleza, vida. Vai, isso aí, vida. Rebenta mais eu mesmo. Desse jeito sim que eu gosto. Difícil mesmo. Assim mesmo. Ah, vamos ver aqui o que mais tem pra nós invocar. É... Esse Viper também, esse que é um monte de boa pra matar. Não, esqueleto. Sai. Ninguém te convidou aqui, esqueleto. Ah, tem esse esqueleto e full. Full doidão. Por que que a... Meu Deus. Olha o Tânibonso que tem aqui. Esse Viper tá matando tudo, mano. Eu não sei da onde eu tenho tanto... Eu sinceramente não entendo isso aqui. Vem cá. Vem cá. Só mais um pouquinho de hit. Matei, beleza. Deixa eu ver se tá aqui o item. Ah tá, que susto achei. Beleza, jogo. É assim que funciona mesmo. Deixa eu vir aqui. Só falta o Hércules de novo, mano. Ai, velho. Sério. Mas eu vou matar todos os bichos primeiro. E depois eu vou fazer esse Hércules. Pra esse Hércules largar a mão de ser besta. Pra ele largar a mão de ser besta. Porque ele foi besta comigo. Essa plantinha aqui, eu sei que ela é chata pra caramba pra matar ela. Porque ela é louca. Então como nós matamos ela de longe. Não tem outro jeito pra matar. Ó. Se você dá um dano nela, ela fica assim. Bugada. Fica brrrr. 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 Fica brrrr. Aí você tem que esperar a bonita se abrir tudo de novo. Não adianta ficar perto dela. Não se abre. Ó. Pode bater nela à vontade. Você tem que sair perto dela. Pra ela se abrir. Se abre, fia. Ela não quer. Não pode ter arma na mão. Ah, meu parceiro. Eu não sei como é que vai matar esse estreia com o machado. Mano, esse bicho aqui é o bicho mais estranho que existe. Ah, ele tá lá. Bugadão. Eu não sei, velho. Como é que faz? Ah, tá. Vamos colocar outro aqui. Eu já não... Olha lá. Se abriu de novo. Beleza. Mais um hit e não aí mata. Tá. Vamos ter que esperar esse bicho se abrir tudo de novo, né? Porque ele é assim. Ele é quando ele quer fazer. Não. Agora eu não quero. Não. Agora eu quero. Não. Agora eu não quero. Não. Agora eu quero. Deixa eu ver se não tem uma água aqui perto. Só pra eu já pegar aqui já. Pra nós fazer o nosso outro Hércules. E, mano. Eu não sei. Pega água aqui, fi. Obrigado. Opa, ela se abriu de novo. Vai tomar no seu sonho, né? Que ódio, mano. Ah, foi essa formiguinha, né? Eu sei que foi essa formiguinha que bateu nela. Foi você, né? Sua desgranha. Não, não posso matar essa formiga. Essa formiga não. Essa formiga não. Essa formiga... Não, vou ter que matar. Não tem escuro. Beleza, matamos. Ah, ela dropa aqui já. Tudo que nós precisamos. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória ali, bichinho. Agora falta esse Hércules aqui. Esse desgranha que matei. Eu não vou dropar aqui. Eu sou o Hércules. Eu não dropo. Eu sou o Hércules. Eu não dropo. Tomar no seu zóio, Hércules? Tomar no seu zóio, Hércules? Você dropa o item que eu preciso? É o único item? Você para de ser... Nossa, você vai morrer no Hércules só pra você largar a mão de ser besta. Só pra você largar a mão de ser besta, você vai morrer assim, ó. Não gosta de ficar atacando os outros? Não gosta de ficar atacando os outros? Vai, taca os outros aí agora de longe aí. Taca os outros de longe aí, meu parça. Taca os outros de longe aí, meu parça. Ah, meu parça. Adeus. Ah, ele dropou. Oh, glória. Achei que eu não ia dropar de novo. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos organizar as coisas. Meu Deus do céu. Meu inventário, ele tá uma loucura aqui. Olha. Tá uma loucura. Mas tudo bem. Eu não sei por onde começar. Eu realmente não sei. Então vamos arrumar aqui. Vamos arrumar por negócio aqui. Vamos pegar cada negocinho desses. E vamos pondo aqui no meu inventário mesmo. Que eu tenho. Beleza. É só esses aqui. Tá, fechou. Agora nós precisamos jogar algumas coisas fora aqui. Que não vai ser útil mais. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Esse machadinho eu não quero. Eu quero ficar com o vermelhinho. Que é mais bonitinho. Eu não sei pra que tanta coisa assim. Lá vem essas formigas. Lá vem essas formigas de novo. Vamos ver. Meu parça do céu. Quanto maior o inventário, mais lixo eu vejo que eu tenho. Beleza. Vamos ver o que que... Tô falando. Bom. Meu Deus do céu. Bom, vamos ver aqui. Aqui nós tem isso. Tem isso. Tem isso. Acho que nós tem quase todos. É, vai faltar só um. Que é aquele item lá que eu falei que pega só na dimensão. Não tem como... Ele... Ah não, tem o Nightmare ainda pra nós matar. Acho que falta o do Nightmare, não? Eu não sei qual que falta. Deixa eu ver aqui. É, Big Berta. Pra nós fazer isso aqui, não é preciso do que? Tenho todos. É. Falta isso aqui. O Nightmare, falta... Nossa, falta isso aqui também. Eu não sei onde consegue isso aqui. Ainda vai ter que descobrir. E isso aqui. Ah. Isso aqui. É. Isso aqui não é... É. Esse aqui eu já tenho também. É pra eu ter. Tá em algum inventário meu. Eu lembro que eu tinha. Eu lembro que eu tinha. Eu tinha deixado aqui. Não tinha deixado nesse aqui? Aqui, rapaz. Não sou louco? Não sou louco? Ao ponto? Eu lembro quando eu guardo alguma coisa. Então vamos matar o Nightmare. E praticamente finalizou esse trem aqui. Cadê? Vem cá, Nightmare. Não, não. Deixa eu... Ai, meu parça. Como eu odeio esses bichos. Sério. É muito chato. Eles ficam te jogando pra um lado e pro outro. Ficam te fazendo voar. Bem louco. Você fica tipo... Ó, que bicho louco, ó. A gente não consegue bater neles aí. A gente tem que ficar assim pra matar. Tentar a sorte. Não sei por que esse arco laga. Beleza, matei. Diz que dropou o pezinho. Dropou o pezinho. Beleza. Beleza. Pegamos até umas coisinhas legais. Ai. Mas enfim, galera. O vídeo já ficou muito longo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Mano, o próximo episódio, então, nós já finalizou. Vamos dizer que finalizamos, galera. Já tá 95% pronto. Se faltar 3 itens. E esses 3 itens nós vai dar um jeito de conseguir. Eu vou dar uma pesquisadinha aqui. E falem pra mim também nos comentários. Quais são esses outros bichos que eu não sei. Então, por isso que eu até não consegui. Talvez eu até tenha. Só que eu não vi que eu tenho. Ah, vocês entenderam, né? Então, o Skazinho vai nessa. Não se deixe de conferir nos outros vídeos do canal. O Skazinho vai nessa. Falou e fui. Tchau. Mua! Mua!